Ah, 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 olha, mas não é que já é dezembro? Olha, oh, doente, cheguem aqui, cheguem aqui! Olha, 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 vocês não perceberam que já chegámos a dezembro? Já puseram as máquinas a trabalhar? Já puseram as máquinas a trabalhar? Já chega, já chega! Já falta muito pouco para o Natal e temos que falar com os meninos. Não se esqueçam que nós este ano não podemos receber cá os meninos. Tem que ser online. Já puseram as máquinas a trabalhar? Vá, limpem lá as máquinas e eu para onde é que, olha, é para aquela máquina, para aquela? Olha, vê lá se eu estou bem, vê lá se eu estou bem. Estou, estou bem. Vá, então, está tudo a trabalhar? Então vamos lá, vamos falar com os meninos. Olá, meninos, muito boa tarde. Como sabem, não podemos recebê-los aqui em casa, embora isto esteja tudo muito desinfetadinho, mas tem que ser online. Online? Online. Portanto, não se esqueçam por estar bem, porque eu estou muito atento. Eu também, estamos a ver todos, estamos muito atentos. Sempre muito atentos e façam as vossas listas de Natal, olha que falta muito pouco tempo. Mas vejam pequeninas, vejam mesmo o que é que querem realmente, porque senão vai Natal e tem que ser por todos. Não, tem que ser poucas coisas, boas e de acordo com o vosso comportamento. Portem-se bem! Feliz Natal! Não se esqueçam, mandem para cá as vossas listas. Eu acho que sim que já está tudo. Pronto, vamos.